O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, disse que o clube tem elenco qualificado para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, conseguir o acesso. Apesar disso, o mandatário Celeste reafirmou a intenção da diretoria de buscar reforços. Se a gente analisar o elenco, a gente tem Fábio no gol, o Léo e o Kaká na zaga, Jean, Ariel Cabral, Maurício, Angulo, Marcelo Moreno. Temos um elenco bem preparado para disputar a Série B. Não vou falar para o técnico o que fazer. Temos uma equipe técnica que está procurando os reforços, principalmente para as laterais. Também queremos reforçar nosso elenco no meu campo e no ataque e vamos buscar algumas peças, acrescentou o mandatário cruzeirense. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho